Fala galera, aqui quem? Fala vagabos e manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje grisar com algumas notícias bem interessantes a respeito do Fortnite, ok? Mas antes, eu quero falar aqui para vocês sobre a Rato Store. A Rato Store é uma loja online 100% confiável. Caso haja problemas com o produto, eles devolvem seu dinheiro. E eles estão vendendo produtos de graça. Você paga somente o frete, a fim de atrair mais clientes para a loja. Dentre eles, um mousepad gamer profissional, um smartwatch LED, fone sem fio e um mouse gamer de 4.500 dpi com alto desempenho em jogos que melhora a sua gameplay. A loja também oferece combos gamers, produtos para PS4, tecnologia e produtos com frete grátis. Dentre eles, um mouse gamer de 5.500 dpi, headset, faca do CSGO e um gatilho incrível para quem gosta de jogos no celular. Se você se interessou, acesse o primeiro link da descrição. E bom galera, a primeira notícia aqui do vídeo de hoje é muito boa. Recentemente o Google divulgou a lista dos 10 jogos mais pesquisados desse ano de 2018. E para a surpresa de algumas pessoas, e não surpresa também de muitas, o Fortnite ficou em primeiro lugar. Nesse ano o Fortnite explodiu, fez um sucesso gigantesco no mundo inteiro. Então já era de se esperar que pelo menos ele iria ficar no top 3 e ele acabou ficando em primeiro lugar. Essa aqui é a lista dos 10 jogos mais pesquisados nesse ano. Primeiro lugar, Fortnite. Segundo lugar, Red Dead Redemption 2. Terceiro lugar, Fallout 76. Far Cry 5. God of War. Monster Hunter World. Sea of Thieves. Call of Duty Black Ops 4. Kingdom Come Deliverance. E Zombies Royale. Então o Fortnite acabou dominando essa área de jogos nesse ano de 2018. Que é uma notícia muito boa, tanto para nós criadores, como também para o pessoal que joga o Fortnite. Tanto o Battle Royale, quanto também o Fortnite Salve o Mundo. E outra lista em que o Fortnite apareceu com o top de termo mais pesquisado, mano, nesse ano de 2018, foi um pouco bizarro até. Olhem só, o Pornhub, que é um site adulto, né, fazidos adultos e tudo mais, divulgou a lista dos termos mais pesquisados nesse ano de 2018. E o termo Fortnite foi o segundo termo mais pesquisado no mundo inteiro nesse ano. Eu achei isso muito bizarro, pelo menos eu me surpreendi, né, porque eu nunca pesquisei isso. E, sei lá, mano, seu segundo lugar no mundo inteiro é muita coisa. Eu não sei dizer se essa é uma notícia boa ou ruim, tá ligado? Eu só achei um pouco bizarro e queria compartilhar aqui com vocês. Além disso, o Fortnite também foi um dos termos mais pesquisados no Brasil. Ele foi o segundo termo mais pesquisado no mundo inteiro nesse ano no Pornhub. E no Brasil ficou entre o top 10. E também o jogo Overwatch foi um dos termos mais pesquisados no Brasil, no Pornhub, nesse ano. É também um pouco bizarro aí. Enfim, galera, eu não sei se vocês gostam que eu fale dessas notícias aqui fora do jogo em si, tá ligado? Eu fiz um vídeo recente falando de um streamer de Fortnite que foi preso. E pelo feedback vocês devem ter gostado muito. Então, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo mais vídeos falando do Fortnite um pouco fora do jogo, tá ligado? Falando de notícias aí, estatísticas e tudo mais. E bom, rapaziada, vocês devem estar ligados que alguns dias atrás a Epic Games colocou no cofre a lâmina do infinito, certo? Que é o item que a geral reclamou que estava apelando e tudo mais. Então, eles colocaram no cofre. Ou seja, a lâmina não está no jogo atualmente. Mas muitos jogadores estão entrando na partida e eles encontram a lâmina do infinito. Isso é um bug, tá? Então, se você entrar numa partida e você ver algum jogador com uma lâmina do infinito, é difícil isso acontecer. Mas caso aconteça, sabe que é um bug e que a Epic Games vai tentar consertar isso o mais rápido possível. Olhem só o clipe da live do streamer Kenzie. Ele estava jogando a partida normal e isso foi depois que a lâmina tinha sido colocada no cofre. E do nada, um cara mata ele com a lâmina do infinito. E no final do clipe, ele mostra que a lâmina já tinha sido colocada no cofre. Ou seja, esse não é um clipe antigo, tá? Ela foi colocada no cofre, ele estava jogando a partida e do nada alguém matou ele com a lâmina. E eu sei, né, que a lâmina é um item aí muito polêmico, né? Quando foi colocada no jogo, muita gente reclamou que estava apelando, não sei o quê. Então ela foi colocada no cofre. Mas, pelo visto, em algumas partidas, um bug está colocando ela no jogo novamente, ok? Olhem só esse clipe. E, mano, ontem eu fiz um vídeo falando dos snowboards. E dos skis, que eles poderiam aparecer aí nessa temporada, certo? E olhem só o que acabou de aparecer na aba de notícias aí do Fortnite Battle Royale. Em breve, Driftboard. Deixe seus oponentes comendo neve com esse novo veículo para um só jogador. Então, acho que é o primeiro veículo, né, para apenas um jogador. E, provavelmente, você poderá usar apenas aí na parte que tem neve pelo mapa, certo? Eu achei muita coincidência, tipo, eu falei ontem dos snowboards e dos skis. O snowboard aparece no teaser, né, o segundo teaser dessa temporada, no final da temporada passada. Então, agora sim, faz mais sentido aquele teaser, né? Já que o zipline e o avião foram lançados, né, nessa temporada, só faltava o snowboard. Então, ele está chegando aqui no Fortnite com o nome Driftboard. Então, é esse aqui que apareceu lá no segundo teaser, né, onde a Lince estava montada nele. Vamos ver se esse novo veículo para um só jogador será bacana. Ele será lançado na próxima atualização aí do jogo. Que, provavelmente, será amanhã, na terça ou quarta-feira. Por enquanto, a atualização ainda não foi anunciada. Por isso, fiquem ligados no Twitter do Fortnite. Porque podem ser que eles anunciem ainda hoje, né, a atualização aí. Que, provavelmente, será do patch da versão 7.1. Que virá, né, esse novo Driftboard. Que, pelo jeito, é muito show. E, bom, galera, a última novidade que eu separei aqui no vídeo de hoje. É sobre o possível evento de Natal. Na semana que vem, né, já é o Natal. E, por enquanto, nada foi anunciado pela Epic Games. Nenhum evento tinha sido confirmado, né, era só especulação. Mas, como tivemos evento de Halloween, é bem provável que tenhamos também algum evento de Natal, certo? E, bom, muitas novidades é provável que cheguem junto com esse evento. Levando em consideração o trailer dessa temporada, podemos ver que o avião está com algumas luzes de Natal. Então, durante o evento de Natal, é possível que o drop aéreo esteja diferente. O anjo de batalha também esteja decorado com o Natal. Muitas árvores de Natal decoradas, moitas, né. Inclusive, também, um avião, né, esteja com uma decoração natalina. E o que muita gente está me perguntando é sobre o sistema de presentes. O sistema foi lançado algum tempinho atrás, mas ficou apenas uma semana aí no jogo, né. Digamos que foi a semana de testes, para ver se o sistema de presentes apresentava bugs ou algo do tipo. Eu, pelo menos, não sofri com bugs dando presentes para alguém e nem recebendo. E eu também não vi muita gente comentando de bugs que sofreram com o sistema de presentes. Então, é bem provável que o sistema de presentes retorne ao jogo, já dessa vez permanente, né, no Fortnite, muito em breve, né. Eu chuto ainda até o final desse ano. Provavelmente, até no evento de Natal. Porque tem um pessoal que me avisou que no trailer dessa temporada, revela muitas coisas, né. E uma das coisas que o pessoal notou é que embaixo da árvore de Natal, da casa, né, da tiranoses, tem alguns presentes. Então, muita gente está relacionando o evento de Natal com a volta, né, permanente do sistema de presentes aí no Fortnite. O que faz um pouco de sentido, já que é o Natal, né, você dá presentes aí para os amigos. Então, faz sentido o sistema de presentes voltar ao jogo na época de Natal. E eu percebi também que tem uma galera aí que está nervosa com relação às skins de Natal, né. Estamos já próximo do Natal, e apenas duas skins retornaram ao jogo, né, nesse ano. Que foi a skin da Operações Natalinas, e aquele outro maluco que eu esqueci o nome, tá. Que também é incomum, né. Duas skins incomuns que custam apenas 800 V-Bucks cada uma. As outras cinco skins de Natal que foram lançadas no ano passado, por enquanto, não retornaram. Mas, manos, fiquem calmos, tá. É muito, muito provável que todas elas retornem na loja desse ano. Ainda não chegou Natal, o pessoal já está muito ansioso para comprar essas skins. Mas é o seguinte, todas elas aparecem no trailer dessa temporada. E as duas skins incomuns já foram lançadas. Então, é bem provável que o resto sejam lançados também. Inclusive, muita gente está comentando se realmente o Biscoitão será lançado, porque, pelo jeito, é a skin preferida aí da galera, né. E, manos, o Biscoitão e a Biscoitona aí provavelmente serão lançados nesse ano também, tá. Porque eles aparecem em muitos itens do passe de batalha, inclusive uma mochila, a textura da mochila do Biscoitão foi encontrada dentro dos arquivos do jogo. Então, é possível que ele retorne à loja do jogo junto com outros itens, né, do conjunto dele também. Fiquem calmos, tá, galera. Eu sei que tem muita gente ansiosa para comprar essas skins, mas ainda nem chegamos no Natal. Então, a dica que eu dou para vocês é simplesmente esperar, beleza? E já que eu toquei no assunto das skins que irão retornar ao jogo, tem um item também que está sendo muito falado que ele irá retornar ao Fortnite Battle Royale. No caso, é o Zapotron. A maioria de vocês nem deve ter jogado com esse item. Inclusive, eu comecei a jogar Fortnite no final de outubro, mais ou menos, do ano passado, e esse item já tinha sido removido do jogo. Ele foi lançado junto com o Fortnite Battle Royale, em setembro do ano passado. Ele ficou pouquíssimos dias aí no jogo, e logo depois foi removido. Esse é o clipezinho, né, desse item aí. Vocês podem ver que é mais ou menos uma arma de laser, uma sniper a laser, algo assim. Era muito apelona na época, né, mas hoje em dia, com tantos itens que tem no jogo, o Zapotron faz muito mais sentido. E tem muitos leakers falando que o Zapotron irá retornar ao jogo nessa temporada, tá? Então fiquem ligados, caso eles anunciem o retorno do Zapotron, já deixar avisado aqui no vídeo, né, pra vocês já ficarem sabendo dessa novidade. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo a sua opinião nos comentários a respeito das paradas que eu falei aqui no vídeo de hoje, evento de Natal, volta do Zapotron, e também sobre o Fortnite ser o jogo mais pesquisado aí, nesse ano de 2018, inclusive ser o segundo termo mais pesquisado no Pornhub. Eu achei isso muito bizarro, mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que Epic Games tem que dar uma maneirada aí nos detalhes das skins, né, mano, o pessoal tá se empolgando um pouco. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para um amigo seu também para ele ficar sabendo de todas essas notícias e novidades sobre o Fortnite que eu falei aqui no vídeo de hoje. Ou mande para aquele seu amigo que está muito ansioso para comprar as skins de Natal. Se ele está muito ansioso, para ele ficar um pouco mais calmo porque o Natal ainda não chegou, mas até lá muitas skins de Natal podem ser lançadas aí no jogo, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.